Tudo bem, e você? Que sandália linda, melhor agora, eu adoro as criações da Pontal. Não é? E olha esse look natalino, Rê, olha que sugestão pra vocês aí de casa. Montei esse visual monocromático e olha essa sandália aqui demais da Pontal. Bonita. Ficou ótima, Rê. Bonita. Você não sabe, essa sandália além de ser linda, confortável, o calçado vermelho faz aquele up no visual da mulher. Sabe quanto, Rê? Essa aqui eu até pedi pra dar o valor, porque, gente, vocês têm que aproveitar. R$ 89, Rê, R$ 89,99 esse tamanco maravilhoso. Preço Pontal, né? Preço Pontal, que você só encontra aqui na Pontal e hoje vamos falar de tendências, as novidades aí em primeira mão de calçados e com aquele precinho que a gente adora. Vamos começar com a Bia? Vamos lá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olha que lindo esse visual, Rê, da Bia. Um visual mais urbano com tênis, né? Essa calça no xadrez grunge e colocamos esse tênis branco. branco, tênizinho branco tem que ter no guarda-roupa, né? É aquele coringa e olha que esse tem esse conforto, um solado mais alto, olha só. E dá pra você aí de casa usar tanto no visual mais urbano, como colocamos aqui na Bia, no seu dia a dia, né? Colocando uma calça confortável, ou mesmo um jeans, ou mesmo pra academia, né, Rê? Tá muito bonito, Suela, hein? A Bia tá maravilhosa. Eu amei toda essa ideia com uma calça, uma pegada de moda. Então, tênis branco tem que ter no guarda-roupa. Bia, muito obrigada, meu amor. Núbia! Ai, esse visual eu adoro. É a cara do verão, não é? É. E repare que colocamos nela tons mais claros, né? Que deu esse match com esse tamanco maravilhoso. Rê, esse tamanco é o ápice do conforto, olha. Dá pra perceber, você acredita? Só de olhar, né, Núbia? Só de olhar. E essa brincadeira de usar esse caramelo, off-white, com preto, funciona muito bem, mas daria para usar esse tamanco com vermelho, com jeans, com cores vibrantes, que ficaria ótimo. Olha a Núbia de ladinho, pra gente dar uma olhada que ele tem aí no solado, todo esse trabalho em cordas. Rê, cordas. Olha! É uma tendência que vem forte. Encalçado, bolsas, acessórios. Olha que trabalho lindo. Lindo! E preços especiais que você só encontra na Pontal. Esse detalhe também do nozinho, são super tendência, gente. Então, tem que investir numa peça dessa. E essa altura do solado grossinho, é excelente para quem tem a estatura mais baixa. Então, você que é mais baixinha e sempre me pede sugestão, esse aí é uma ótima sugestão para você. Muito obrigada, Núbia. Betânia, você está num comercial da televisão? Ah! Tive! Falei, olha a Betânia aí, tá lindo o comercial, né? E você também. A Betânia é linda, e olha, lindo também esse look que nós colocamos, Rê, no Animal Print. Por quê? Colocamos na Betânia essa sandália, que é sucesso de vendas lá na Pontal, que é essa linha do conforto, Rê. E repare que ele está nessa brincadeira do azul. O azul candy color, mais clarinho, com essa pegada do nude, que conversa muito bem para você. Ficou tão bonitinho, não é? E dá para montar um visual com estampa? Dá. Dá para colocar com uma peça off-white? Sim. Dá para colocar no trabalho? Sim. Então, olha só que sandália mais gostosa dessa linha do conforto, e que deixa a mulher aí, bem vestida, elegante e sofisticada. E sincera. É sincera. Maravilhosa. Muito obrigada, Betânia. Beatriz, maravilhosa. Tudo bem? Beatriz. É de festa essa sandália, não é? Não é? Poderosa. E aqui tem um truque de style muito legal. Uma sandalinha vermelha, que eu já falei para vocês, agora para o Natal, gente. Todos esses calçados estão na Pontal com preços super especiais. Essa sandalinha que a Beatriz está vestindo, Rê, na concorrência, custaria aí uns 400 reais. Na Pontal, é só 89,99, gente. Parece um cetim. Parece um cetim. Não é? Com esse precinho aí, especial. E repare como ficou bom fazer nossa brincadeira com preto e branco e o poá da blusa da linda Beatriz. Beatriz, muito obrigada. Awani. É assim que fala seu nome? Awani, com R. Awani, seja muito bem-vinda, meu amor. Linda, Awani e o look dela também. Agora, Rê, floral a gente sabe que é tendência, né? Ah, e é tão a cara do verão, né? Sem dúvida alguma. Agora, a cara do verão são as sandálias com transparência. Gente, olha que peça mais cara de moda, uma peça com uma pegada diferenciada e a cara do verão. Tá vendo esse salto, Rê? Se chama salto taça. Agora, todo mundo tá usando e na Pontal você tem essa azulzinha e várias outras cores, sabe por quanto? R$ 99,99, Rê? Tá vendo a preço Pontal, né? Tem que comprar presente pra família toda na Pontal. E pra você também, né? Ah, sem dúvida. Pra você também ficar bonitinha. Não pode perder tempo, gente. Na Pontal tem várias facilidades pra vocês. Awani, meu amor, muito obrigada. Dani, tudo bem? Aquele visual confortável, né, Rê? É bonito, né? Super lindo, a cara da quarentena, agora essa ideia do conf style tá super em alta e dá pra você montar esse visual monocromático, como nós fizemos aqui. Um conjunto no azul, o tênis também no azul. Esse tênis que você encontra na Pontal também por um preço incrível, super confortável por apenas R$ 99,99. Você consegue usar tanto nesse visual, pra um dia a dia, montar um look mais sofisticado com, talvez até jogar aí uma calça de alfaiataria e um blazer. Ia ficar lindo, né? Ia ficar lindo, Rê. Tênis com blazer funciona assim, essa ideia high-low. E também dá pra você usar onde? Na academia, né, gente? Em casa, né? Academia em casa, né, Rê? Muito obrigada, Dani. Giovana, seja bem-vinda, tudo bem? A Giovana tá vestindo um dos calçados que eu mais amei dessa coleção. É mesmo? Que é esse rosê, Rê. Olha que tênis mais lindo, confortável. Tem esse solado mais alto, que a mulherada gosta pra ficar, se sentir mais alta, de fato, é confortável. Aqui na Giovana, nós montamos esse look com a calça preta, uma blusa preta. Mas daria pra você fazer uma brincadeira color block. Colocar uma calça azul, tanto azul, o laranja, vermelho, o meu vestido vermelho, ficaria maravilhoso com esse tênis. Que coisa, hein? E esse tênis também tem cores na Pontal, viu, Rê? É você que está nos assistindo, que pensa, ai, mas o rosa não é minha cara. Então, pede aí pro maridão, pede pra família, ou você mesma, como a Rê bem colocou, vá até a loja e adquira o tênis desse pra você. Seja no rosa, no branco, porque também tem aquele tênis branquinho desse. E é um grande coringa dentro do armário, Rê. É, mas essa cor tá linda, não? Tá linda. Essa cor tá maravilhosa, tem razão. Giovana, meu amor, muito obrigada. Matheus, tudo bem? Aquele look, né, confortável. Que não tem erro. Que não tem erro. Esse tênis também, que na concorrência é super caro, na Pontal, você encontra por preços incríveis. E, gente, precisa comprar presente agora de Natal pro marido, pros filhos? Vai pra Pontal, porque tem o cartão Pontal, Rê. Ai, bem lembrado. Como é que faz o cartão Pontal, Su? É super simples. É só você ir em alguma das lojas Pontal, estar com seus documentos. É possível você dividir em várias vezes no cartão Pontal. E é fácil, rápido pra fazer. Fez o cartão, já compra na hora com o cartão, viu? No mesmo dia. No mesmo dia. E esse tênis é um dos que dá pra você adquirir. Porque a gente tem que pensar agora no Natal, né, Rê? Presente pra todo mundo. É, começou, né? Começou. Estamos em dezembro. Matheus, muito obrigada. Bia, voltou. Olha que sandália gostosa. Linda, Rê. Você falou tudo. Uma sandália confortável, gostosa, que dá pra usar em vários momentos aí do seu dia a dia. Aqui na Bia, a gente colocou esse look mais confortável, um vestidinho curtinho. E repare que ela tem essa estampa floral, que é uma tendência forte, com ilhós na frente. Olha que charme que ficou. Ficou mesmo. E se a Bia virar um pouquinho, olha, a gente vê que na lateral tem um saltinho. Que tem muita mulher que precisa desse saltinho, né? É confortável. Muito confortável. Bia, muito obrigada. Núbia, voltamos. Subimos, acho que quase no... Eu fui no elevador e você foi no outro, Núbia. Ah, que linda. A Núbia tá com tênis, porque muita mulher me pergunta. Su, o tênis, muitas vezes eu não me sinto segura em usar o tênis no dia a dia. Como eu faço? Olha esse tênis lindo, de uma marca também super especial, nessa tonalidade do rosê. Que faz aí uma diferença no seu look. Colocamos com uma calça da mesma tonalidade. Ficou muito bonito. Faz esse tom surtonre de cores. Daria pra pôr com tênis, com uma calça of white, um terno branco, ficaria perfeito. E a maior praticidade é que você usou o tênis no seu dia a dia, fui fazer os meus afazeres aí do dia a dia, à noite preciso malhar, só começa o exercício, né? Olha, isso é uma praticidade, viu? Tem que ter. E tênis incríveis que você encontra. Seja tênis, tendências, as principais tendências que a gente acompanha nas passarelas internacionais, tem tudo na Pontal com aquele preço especial, gente. Da Pontal, né? Da Pontal. Meu querido, muito obrigada. Lembrando que, vamos chamar juntas, você encontra as lojas Pontal em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Você também tem o site, que é pontal.com.br. E tem o Instagram do Pontal, que é? Tem o Instagram também, que é arroba pontalfashionp. E, Rê, lá no site, você que quer encontrar a loja mais próxima de você, entra no site, que é pontal.com.br, barra lojas, porque assim você vai encontrar a loja mais pertinho, que tem várias, né, Rê? É. Em toda São Paulo. E tem também o canal do YouTube, que depois do nosso vídeo aqui, vai direto lá pro YouTube, que também é pontal. Então, não tem erro. Colocou pontal, você chega onde você quer, onde você deseja, pra ter os melhores calçados. Se sentindo segura e confortável. Minha querida, prazer em te receber até sábado, né? Obrigada. Até a gente se vê sábado.